Ação! Ação! E tudo o que aconteceu nesses 20 anos aqui, na Cobal do Maitá, na locadora Cavídeo, que formou gerações e gerações de cinéfilos, e com certeza é uma referência dos cinéfilos cariocas. Então é isso, começando com vocês, Quarentena Cavídeo! Ação! 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 Então, a Cavídeo, além de locadora, ela também produz eventos, cineclubes, mostras, festas, e entre essas centenas de eventos que a gente fez, eu queria destacar alguns principais aqui que realmente eu considero e tenho orgulho de ter feito, um deles é o Cobal Drive-In. A gente pegou ali o estacionamento da Cobal, onde de noite, nas sextas-feiras, na noite, sábado e domingo, ficava um lotado de pessoas, quase duas mil pessoas, montamos no teto da Cobal um super telão e começamos a exibir curtas-metragens. Lembro que a gente tinha essa salinha aqui em cima do segundo andar, era muito difícil trazer as pessoas para o segundo andar para ver filmes, então a gente resolveu ir aonde as pessoas estavam, levar os filmes para o estacionamento onde a Cobal fica lotada e durante quase um ano e meio realizamos mensalmente o Cobal Drive-In, com sempre temáticos, né? Teve o Cobal Drive-In em filmes de futebol, teve o Cobal Drive-In em filmes sobre chorinho, tivemos Cobal Drive-In, Nós do Morro e vários outros. Foi um evento que a gente chamava de Vivo Open Air Independente, onde passava só curtas-metragens no telhado da Cobal, e é um evento que já aconteceu há muito tempo atrás e eu queria recordar aqui com vocês e lembrar desse evento patrocinado pela Cavite, em parceria com os restaurantes, Cobal Drive-In! A CIDADE NO BRASIL Nas dicas de DVDs de cinema brasileiro, queria destacar primeiramente o grande Baile Perfumado, o grande Lírio Ferreira e Paulo Caldas, esse filme aqui foi um marco do cinema brasileiro, um marco do novo cinema pernambucano, eu tive a honra de ver nos cinemas e foi um dos responsáveis pela Cavite ser especializado em cinema brasileiro, foi lançado recentemente pela Imovision. Outro DVD também, bem interessante, Trilogia do Cárcere, os dois curtas e o longa do grande Ali Muritiba, que antes de ser cineasta foi carcereiro e fez esses três filmes sobre esse universo das cadeias, e é um DVD raro e tem aqui na Cavite também para vocês. Outra dica, um filme de cinema, documentário maravilhoso do grande Walter Carvalho, Walter Carvalho além de ser fotógrafo, também é diretor, Walter e Meli fazem alguns filmes maravilhosos, entre eles um filme de cinema. Você pode ver aqui vários grandes mestres do cinema falando sobre cinema, sobre sua paixão pelo cinema, como Bela Tara, entre outros. DVD também raríssimo também. Quem é Beta? Nelson Pereira dos Santos. Esse DVD aqui faz parte da coleção do Nelson, que foi recentemente lançado em DVD. Lembro que antigamente eu tinha uma cópia aqui pirata do Quem é Beta, feito pelo próprio Nelson Pereira, mas infelizmente bateu a fiscalização aqui, eu perdi essa cópia, mas agora eu tenho ela oficial. Quem é Beta? Filme maravilhoso de ficção científica do grande mestre Nelson Pereira dos Santos, que frequentava aqui a Cavite. Então as dicas de hoje para DVD de filme brasileiro são essas. Espero que vocês gostem. Nesse primeiro capítulo do Histórias da Cavite, eu queria falar um episódio engraçado e ilustrado que aconteceu aqui comigo. Eu estava trabalhando aqui no balcão, de repente toco o telefone, é o grande Fabiano Camosa, lá de Nova York, dizendo que tinha uma pessoa querendo falar comigo. Ele passa o telefone para uma mulher e ela simplesmente é a filha do Orson Welles, procurando uma cópia, um DVD do filme F4Fake, do pai dela. A Cavite tinha esse DVD, eu fiz umas 10 cópias e enviei para Nova York, e infelizmente ela passou a ter a cópia do filme do pai dela, F4Fake. Essa história, entre outras, parece mentiras e absurdas, mas sim, aconteceram aqui na Cavite. O top 10 da Cavite de hoje vai de La Ponte Cour, primeiro longa-metragem, primeiro filme da grande Aines Vardar, que deu origem à Novelle Vague, um filme pouquíssimo visto e vale muito a pena ver. Vamos de Kids, de Larry Clark, um filme muito impactante, que trouxe toda essa estética de não ator, de cinema marginal, impactou muito quando eu vi na minha adolescência, Larry Clark. Virgem Suicida, da grande Sofia Coppola, também o primeiro longa dela, muito lindo, muito diferente, muito novo, deu procedimento, tem uma grande carreira até hoje. Vamos de Scorsese, a Alice não mora mais aqui, Ellen Burse, maravilhosa, um filme pouco visto, de Scorsese, também muito bom. Ana Carolina, com Das Tripas Coração, também um clássico, Ana Carolina merece sempre ser vista e revista sempre, uma grande diretora do cinema brasileiro. A Conversação, de France for Coppola, ganhou Cannes, filme maravilhoso, veio revolucionar o cinema dos anos 70, com seus filmes, Coppola, Nova Hollywood. Encurralado, primeiro o filme do Steven Spielberg, um filme feito para a TV, que chamou a atenção dos grandes estúdios, depois tornou ele um grande blockbuster do cinema mundial. Casamento, Indiana, da grande Mira Nair, diretora indiana, também muito lindo. Esse Mundo é Meu, do grande Sérgio Ricardo, com pitanga, mostrando Rio de Janeiro, preto e branco, lindíssimo, um clássico do cinema brasileiro, que merece ser visto, revisto, redescoberto e lançado e exibido sempre. E para terminar, o grande noite de estreia do grande John Casavetes, grande inspiração de cinema independente, cinema autoral, cinema de família, cinema que eu quero fazer um dia. John Casavetes, uma noite de estreia. Esse foi o Top 10 da KV de hoje. A dica de raridades da KV de hoje vai para os filmes curtas e filmes do grande Humberto Mauro. Humberto Mauro foi um dos pioneiros do cinema brasileiro, influenciou a galera do cinema novo, inclusive. A gente tem aqui uma coletânea de vários DVDs com vários curtas temáticos que ele fez. Foi um dos diretores que mais fez filme do cinema brasileiro, algo em torno de 200 filmes entre curtas e longas, e merece ser visto, revisto e estudado. Essa nova geração de cineastas precisa conhecer Humberto Mauro e a obra dele. Recentemente foi lançado um documentário, e foi muito legal porque, de uma certa forma, apresentou esse diretor para a nova geração, e quem sabe ela se interessa em conhecer os filmes antigos dele, estudar um pouco como foi a origem do nosso cinema, para pensar um cinema brasileiro futuro melhor. Humberto Mauro, a dica de hoje das raridades, em DVD da KV. Então, estamos aqui dentro, talvez, da última locadora de vídeos do Brasil, ou pelo menos uma das últimas, que ainda conserva essa filmografia aqui extensa de vários filmes, vários diretores. Estamos vivendo esse momento de quarentena, de pandemia, e os próprios cinemas também estão fechados, então é uma questão grande de como a gente vai ver cinema futuramente. Os jogadores estão acabando, os cinemas estão aí fechados, sem saber como é que vai ser depois disso. Os VODs, os streamings chegando. Então, é uma questão muito importante que a gente está discutindo, está vivenciando dia a dia essa transformação do cinema, de como fazer cinema, de como ver cinema. E é uma questão que nós, cineastas, temos que estar sempre pensando, refletindo. Inclusive, essa websérie aqui, Carvides Quarentena, é também um pensamento, e é uma forma de se exercitar e pensar na possibilidade de fazer cinema com uma equipe reduzida, já que agora a gente não pode reunir muita gente por causa do contato físico. Então, são questões relevantes e importantes para a gente pensar e refletir. E está sempre tentando visualizar, experimentar e tentar. Estou fazendo agora um doc Quarentena com o Bebeto Abrantes, Me Cuidem-se. É um filme onde as pessoas não têm contato. O cinema tem uma arte do contato, uma arte do coletivo, da equipe. Então, é uma questão muito séria aí. E a gente fica aí em dúvida, sem saber como vai ser o futuro do cinema. Então, eu levanto essa questão aqui, essa discussão, para a gente pensar e refletir como vai ser o cinema daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. Será que vai ser igual ao que a gente faz? Será que as pessoas vão ter acesso a esses filmes? Será que ainda vai existir DVDs? Será que ainda vai existir salas de cinema? Vamos pensar sobre o assunto. O que é isso?